O que é isso? Não, não se preocupe não. Também não faço as suas coisas com calma, sem se apressar não. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel. Em direção ao gramado, vai. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Parece mais fácil fazer o gol com o Caribe Zeman. Seja de pé boa, seja de cabeça, seja dele conforme a área. Gol! 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 Mas é o gol que eu levo, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, velho. Puta que pariu, velho. Antes de a bola chegar. Pé no gol. Vou dizer uma coisa, hein? Por que ela não dizer nada? Faz um gol e toma outro logo em seguida? Que faz, hein? Está armado o contra-ataque. Benzana. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desastre. A metida de bola. Casa! O Madrid conseguiu se livrar bem dessa. Colini. Deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Veio! Recebe o Madrid. O Madrid tentou a metida de bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus! Mandou a bola para o ataque. Cross. Bezema. Recebe Bezema. Ele mandou a bola para frente. Agora é com o Ronaldo. Redancur. Vai mandar a bola direto para o ataque. Tentativa de passe. Mas outro corte por ali. Estava bem colocado. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Ele tentou a bola. O meu goleiro. Vamos, velho! Tá deixando o Ronaldo direto, velho. Todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Olha só a precisão dessa troca de passos. Eles estão praticamente brincando com a defesa do adversário. Nós brincando e jogando sério sem a intenção de dar o lento. É um recurso para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário e o próprio gol e o gol. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Hava uma bombuca enorme dentro da área. Não tinha que ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Carvajal recebe o Daniel. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Lá vem o contra-ataque. De bala. Procurou alguém ali na frente. Recebe o quadrado. Ih, que lugar de perder a bola. A posição é muito boa. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu faço isso aqui. Eu faço isso aqui. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso aí. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. É lato. Varane. Meteu a bola para a frente. Puxa. Meteu ali pela esquerda Ronaldo Bola enfiada pelo meio da defesa Lá vem a bola pra dentro da área Passe pra frente E eles ligaram o contra-ataque Rezema Casemiro Modric Agora é pro meio Que maravilha de jogada Está acontecendo Ronaldo Abriu pela esquerda Acabou a primeira parte do jogo 1 a 1 No primeiro tempo Começou a segunda etapa Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo E a defesa levou a melhor na jogada Rezema Desarmou o adversário E saiu com ela Quedira Roubou a bola na hora certa Ele chegou livre para marcar cara a cara com o goleiro Olha o chute Véio O chute Pelo amor de Deus Caralho Puta que pariu Fico puto Uma jogada fenomenal Fez tudo sozinho Pensou rápido Cruzou rápido Fez pelo Hoje ele já marcou dois Vem mais por aí Vem mais por aí Milton, mas pra toda a vida, se recusa a desistir Tá dando errado, vai buscar dar certo É o que estamos vendo nesse partidaço mesmo Sai, velho Buffon, defendeu bem na primeira, mas não teve chance de rebote Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais o goleador Essa sobrou pra ele e ele guardou Está tudo igual mais uma vez Futebol tem isso, o pau deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate Ô professor, deu falta pro cara, pô Caralho, velho Ronaldo, bateu na trave Guarani Jogou na frente pra ver o que dá Esticou a perna, desarmou o adversário Tava bem ali, tomou a bola Modric O time conseguiu o contra-ataque Raza Chegou o Ju Benzema Tava na mão Benzema Atenção agora Atenção Não tem pressa não agora Não tem pressa Olha, o chute foi lindo O gol foi lindo Tudo foi lindo, Milton Que coisa linda Como bate bem na bola esse cara Esse é o terceiro gol feito com estilo Ninguém faz tanto gol por aqui O mundo está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele Temos alterações aqui E dos dois lados, hein Eles agora ganham por um gol Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né Eu preciso segurar o jogo É, não tem o que fazer, né Não está perdendo o jogo, tem que atacar Tá certo, Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar, tá bom? Vou falar contigo Vinícius Júnior Vinícius Júnior A batida Ai, ai Ai, ai Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr A metida de bola pra frente Alessandro Modric E o time parte em contra-ataque De bala Foi falta O Júnior está confirmando Leva dois gols pra esse jogo ser empático É impossível O Madrid colocou o sangue novo em campo Cortou Passou um tempo na chuteira Isso aí é falta E o Júnior confirma Meteu um bico nela Lá pra frente Que tira Metida de bola ali pro companheiro Tentou o passe Chegou e cortou Recuperaram a bola e partiram para o ataque O jogo é parado pelo bandeira Tem impedimento ali Vem a batida Ai meu Deus do céu Olha uns golzinhos Que eu leio Pediria que ele Opa que parada Ele ficou mais fácil Pela bela matada de bola Que ele deixou do jeitinho que queria E depois saiu pra baixo Esse gol se coloca de novo no jogo Ele vem Ele está pressionando Que vai chegar uma hora Que vai acabar fazendo o gol De qualquer jeito Costa Fez o lançamento pra frente O tempo está acabando Eles perderam uma grande Opa Que presente Para o adversário Censio Chutão pra frente Casa Rodrigues Procurou alguém ali na frente Olha o chute Opa 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 Que golaço Que sequência Que troca de passos O adversário Só ele bateu palma Porque ele ficava feio No golaço Do padrinho Que passe Só ele já fez quatro Eles estão ganhando Será que vão conseguir Segurar o resultado Vamos velho Isso Vamos velho Eu tenho que ver Seja atrás É outra lição de contra-golpe, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E aí Rodrigues, Vinícius Júnior, uma boa chance do chute. E aí E ele consegue desarme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí